Teu marido não dá no coro, minha mulher não me aguenta Largando a gente na mão, isso provoca carência Mas vou te dar um conselho, e a consciência é sua Mulher, se tu tá carente, arruma um homem na rua Porque quando tô carente, arruma uma mulher na rua Mulher, se tu tá carente, arruma um homem na rua Conselho dos predadores, mas a consciência é sua Olha o conselho dos predadores Mulher, se tu tá carente, arruma um homem na rua Porque quando tô carente, arruma uma mulher na rua Mulher, se tu tá carente, arruma um homem na rua Conselho dos predadores, mas a consciência é sua Teu marido não dá no coro, minha mulher não me aguenta Largando a gente na mão, isso provoca carência Mas vou te dar um conselho, e a consciência é sua Mulher, se tu tá carente, arruma um homem na rua Porque quando tô carente, arruma uma mulher na rua Mulher, se tu tá carente, arruma um homem na rua Conselho dos predadores, mas a consciência é sua Olha o conselho dos predadores Mulher, se tu tá carente, arruma um homem na rua Porque quando tô carente, arruma uma mulher na rua Mulher, se tu tá carente, arruma um homem na rua Conselho dos predadores, mas a consciência é sua